METE A BAQUETA NA CARA DO CÃO METE A BAQUETA NA CARA DO CÃO FALA PESSOAL, BELEZA? O que que fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal... Gostaria, Bogo Josh? Diretamente do canal Hora Vaga, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um vlog Quanto tempo faz que não tem vlog no canal? Então gente, é o seguinte, o assunto é sério, nada de risos, nada de risos, nada de risos Por que você quer brincar com meu riso? Não, eu não estou rindo, estou brincando Olha, eu sou um cachorro Não, eu sou um cachorro Cara, isso é muito lerdo, vai Gente, vamos lá, é o seguinte Primeiramente eu quero mostrar pra vocês que aqui está o meu... Meu canal É o canal Hora Vaga, eu já te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito E também a ver todos os nossos 283 vídeos Gente, o assunto é o seguinte, deixa eu entrar na paz que eu estou estressado O assunto é o YouTube bugou! Ah, desgraçado! Sabe por quê? Sabe por quê? Não, vou falar abaixo Tem pra que eu estar gritando? Pra que você está gritando? Não estou gritando porque eu quero, cara Parou? Parou? Sabe por que o YouTube bugou, cara? Simplesmente domingo eu estava com dois mil e cinco inscritos Eu amanheci e na segunda-feira eu estava com dois mil e trinta inscritos Só que na terça-feira Ai, peraí que está coçando minha testa Só que na terça-feira Quando eu abri o YouTube eu estava com mil e novecentos e sessenta e nove Cara, mil e novecentos e sessenta e nove I am Spider-Man Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter o sonho da sua vida A meta do seu coração Tudo o que você mais desejou E você alcançar num dia e no outro você não tem mais nada Sabe o que é isso? Isso é história de pobre Fica rico, fica pobre Pobre não pode ser rico Pobre é pobre, pobre é pobre e pronto Se botar o pobre pra ser rico se acaba o mundo Acaba tudo Porque o pobre ia gasto de 82 dias Peraí Pronto Cara, eu quero saber Eu quero uma resposta de vocês, mano Pessoal, todos os volantes Olha, meus amigos, maioria deles Também tiveram decréscimos também no seu canal De sete, oito inscritos Mano, mas eu fui setenta, velho O meu foi setenta, mano Não, você não entendeu O meu foi setenta, velho Setenta Setenta É osso pra conseguir, mano Peraí que setenta inscritos Cara, eu tava com dois mil e trinta Agora eu estou com mil e novecentos e noventa Não, agora eu já tô com mil e novecentos e oitenta Ou seja, se eu tivesse continuado Eu já tava com quase dois mil e cem, velho Tu... tu tá doida, meu irmão? Tu tá fi... tu... tu acha que tu fez isso com quem? Tu tá... tu tá ficando doida, é? Eu sou Spider-Man Cara, respeita o trabalho do negrinho aqui Respeita o trabalho do mestre Spider Porque eu não sou de brincadeira não, mano Eu ralei pra caramba pra chegar dois mil e tu vem assim e some com setenta Onde é que você socou esses setenta inscritos, mano? É? Ah não, porque as contas estavam desativando Ah, vai desativar tu... Cara, pelo amor de Deus, velho Setenta inscritos pra mim é setenta gramas de ouro, velho É... setenta gramas de ouro Tá entendendo? Porro! É não? Se ferrou Ô YouTube! Tu vai acabar, é? Porque se tu for acabar, tu avisa logo Mas não... não cabe não, por favor Eu gosto muito de fazer meus vídeos com você, pelo amor de Deus Não cabe não Vai! Mete a baqueta na Na... 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 na cara do cão Mete a baqueta na cara do cão Mete a baqueta na ra do cão na cara do cão Vai! Eita, mundo bom, mas nem é novela não, viu? Cara, é o seguinte, é um assunto muito sério agora com vocês. Olhem nos meus olhos, se você conseguir rir primeiro do que eu... Perdeu? Perdeu? Se ferrou, você riu primeiro? Perdeu? Perdeu que eu vim, perdeu que eu vim. Bom gente, então é isso, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e é o seguinte, se você também teve problemas no seu, na sua, no seu, na sua... No seu canal, você coloca aqui na, na, na... Nos comentários do vídeo e coloca aí... Ah, eu perdi tantos inscritos, eu também perdi tantos... Hashtag revoltado, mano, hashtag revoltado. Certo? Coloca aí nos comentários... Ah, mestres pais, eu também tive decréscimo no meu canal, eu também perdi inscritos, meus inscritos sumiram, tá? Fala comigo, fala com nós, e é nós, e... Ah, eu também...